Ande 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 Aham Leon Junior Ande Ande Minha mulher entregou chave de venta Quando eu estava fora Estava fora Minha mulher entregou chave e estrela Quando eu estava fora Estava fora A pessoa que usou minha chave Não respeitou Ande A pessoa que usou minha chave Não considerou A pessoa que usou minha chave Ande Não respeitou O que custou me esperar Fala meu amor O que custou me esperar Fala Oh mulher O que custou Me esperar Fala meu amor Ande Minha chave não rosca Parafuso não abre Chave danificada Ele fez mesmo estraguer Minha chave não rosca Parafuso não abre Chave danificada Chave danificada Ele fez mesmo estraguer Foi pegar a minha chave Entregar e não estranho Agora veja só mamar O que custou O que custou me esperar Fala meu amor O que custou me esperar Fala meu amor O que custou me esperar Fala meu amor Ande 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 Mas esse bar da banana é, esse gajo, é mau Dita como distrangular a Wendy Chape, mamãe de King Teaching vez em vote no castanho O que custou me esperar? Fala, meu amor, é O que custou me esperar? Fala, mulher, é O que custou me esperar? Fala, meu amor, é O que custou me esperar? Fala, meu amor, é O que custou me esperar? Fala, mulher, é O que custou me esperar Fala meu amor é amém